Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da PEM é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Bigode infinito, abeliei na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer vez eu criei Senta, 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 senta Agora, amigo, só o Claudinei Lourenço tá entendendo Senta, 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 senta Ai, droga Vamo dar sim, tô! Vem, ó, vem, ó, não se apega, toma, toma, na pepega Vem, ó, vem, ó, não se apega, toma, toma, na pepega Ela é pura perfeição, a idade falha, os fricas cheias de tesão, as qualidades dela Você não sabe o que ela faz Faz um chupiquete, boca louca, que é porra louca, chacoalha a bunda e vem com a boca Faz um chupiquete, boca louca, que é porra louca, chacoalha a bunda e vem com a boca Vem com a boca, vem com a boca, vem com a boca louca Vem com a boca, vem com a boca, vem com a boca Lua aí com a boca, vem com a boca louca Eu já tô embrassada, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar com a Xota na tua boca Eu vou passar, vou passar com a Xota na tua boca O novinho chapa quente a coisa vai ficar bom Eu vou passar, vou passar, vou passar Com a Xota na tua boca Eu vou passar, vou passar com a Xota na tua boca Eu vou passar, vou passar com a Xota na tua boca O novinho chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar com a jotanãta Vou passar com a jotanãta Joga cheia de serega por cima Eu vou passar com a jotanãta É o safadão do Bigladim Eu vou dar buceta pros irmãozinhos É o safadão do Bigladim Eu vou dar buceta pros irmãozinhos Eu vou dar minha xereca Eu vou dar buceta pros irmãozinhos Eu vou dar minha xereca Para buceta pros irmãozinhos Mete seu filha da Puta Mete seu filha da Puta Não é possível, mas o dinay Lourenço tá tipo Coreia do Norte Tá lançamento tipo Miss O sol da novinha do mete, mete ela brota ela mete A treta que ela mete Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Eu pirei o 5x7 Eu pirei o 5x7 Vindo no amor no coração da mila 15x7 Eu pirei o 5x7 Vindo no amor no coração da mila 15x7 Tem amor pra quem não parar Eu vou virar na minha cara Não vai, 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 vai Fudeu na conda Vai, 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 vai Fudeu na conda Tua xereca pedadinha Meu piru te estomba Tua buceta pedadinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai P caught up Põe, põe, põe Põe, põe, põe Hoje a minha piroca, ela te estonda Ela joga xerenca, safanta, vai foda Põe, põe, põe Não vai, 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 vai foder na conta Vai, 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 vai foder na conta Tua xereca é verdade, é verdade É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no mandela Me joguei no mandela Parado no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão O cara de semana, minha porra Isso aqui é carro de menoresso pra caralho Parado no bailão E o poposão E o poposão no chão 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 É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho Dentro da briga garota, eu gosto que tu não é moça Rebola pra frente, rebola pra trás, faz um colgadinho, olha pro arroba Vem descendo com a xota, sobe na minha piroca Que isso bebê, vambora, que isso bebê, vambora, bora Gosta de nós assim, cabelando aquele pico em bigodim fininho, ela vem me jogando em mim Querendo dar um safadinho, então senta o cabelo, senta na pica, mulher Eu sei que tu tá afim, quer poder pode vir, então vem da buceta um bigodim É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho Ai que o dedo de mãozinhos, tá bocado de fumo Vem engravidou, engravidou Vem tá com a mamãe porque ela apareceu o pé, mas a vovó cuidou, a vovó cuidou E o safadão do bigodim, o safadão do bigodim Eu era feio e ninguém me queria, só me dava se eu desse Melissa Eu sou da boca agora, comprei uma moto, pego as novinha todas As novinha do Batu, minha bini me adora As novinha do Batu, minha bini me adora Tem piroca, tem piroca, e hoje eu quero é tu Mas eu vou sentar com força, vou sentar com força Mas eu vou sentar com força, machucando esse pirão Tô da boca agora, comprei uma moto, pego as novinha todas As novinha do Batu, minha bini me adora As novinha do Batu, minha bini me adora Eu era feio e ninguém me queria, só me dava se eu desse Que isso que tu boto de quadro, eu tô tava na puta, tu olho pra trás Que isso que tu boto de quadro, eu tô tava na puta, tu olho pra trás Que isso que tu boto de quadro, eu tô tava na puta, tu olho pra trás Enfim nessa bunda, eu tô no garoto Hoje tu vai conhecer a posição do gafanhoto Hoje tu vai conhecer a posição do gafanhoto Que isso, gadi ouro? Que isso, gadi ouro? Hoje tu vai conhecer a posição do gafanhoto Que isso? Que isso gadi ouro tão venga? Corrido vai conhecer a posição do gafanho Não me saca, me bota de lata Filha da puta